Algumas pessoas escrevem dizendo que depois que ouviram essa música, elas foram simplesmente arrebatadas e foi um, sabe assim, o turning point na vida delas, aquela virada. E algumas pessoas que estavam passando por momentos mais difíceis, enfrentando desafios no nível psicológico, no nível espiritual, desafios mais, né, assim, exigentes, ao ouvir a música, aquilo, elas reportavam depois que aquilo ajudava, trazia o alento e trazia uma orientação, né, uma inspiração para esses seres. Então eu sinto que tudo isso me leva a acreditar que a minha música, ela realmente tem algum poder de cura, né, e eu estou ainda aprendendo, né, estou sempre aprendendo e sempre me surpreendendo, né, com os resultados desse processo, né, o quão isso pode, que níveis isso pode atingir, né. E eu pensei que receber, era tudo o que valia, enganei em não ceder, orgulho é a unia, se quer internamente crescer, aceito o que eu irei morrer, morrer em função de nascer, prazer dar um lugar, né, Aqui no Rio, na época em que eu morei acompanhando a minha mãe, depois da separação dos meus pais, eu ia muito ensaiar para uma escola de samba perto de Botafogo, que tinha uns blocos, mas já tinha uma coisa mais organizadazinha. Eu ia lá com o meu repelic, adorava aquilo, ficava ali horas. Não cheguei a desfilar nem nada, mas cheguei a ir até a cascadura, investigar lá o Império Serrano. Eu gostava de um amigo meu que tocava na bateria do Império Serrano. Então esse ambiente da percussão afro-brasileira era o meu foco. E aí, naturalmente, acabei chegando na percussão afro-brasileira ou na percussão melódica. Isso veio porque eu comecei a tocar bongô e comecei a me interessar por instrumentos éticos, asiáticos, vasos, durbuca, tabula indiana. Cheguei a fazer tabula indiana com o Dianabanda. Muito difícil, vou te falar. Precisa de vidas e vidas para aprender aquele instrumento. Desafiador. E a kalimba apareceu na minha vida. Por volta de 84, 85, eu... Lá em Brasília, um amigo meu conhecia a kalimba como um artefato decorativo na casa desse meu amigo. Era uma kalimba, uma sanza bem rústica de Moçambique, ali dessa região da África. Fiquei com aquilo um mês. O sujeito ficou até enciumado. Mas cadê meu instrumento? Na verdade, é um artigo decorativo da minha casa. Ele tem que me devolver. Depois eu levei para um outro rapaz que, na verdade, ele fez umas pesquisas, o Marcio Vieira, lá em Brasília, grande amigo, grande irmão, Luthier. Ele estava fazendo alguns instrumentos já, estava construindo. Ele botou enfoque ali, conseguiu fazer algumas kalimbras. As primeiras kalimbras dele eu peguei, porque eu estava desenvolvendo uma técnica de dedos sobre a kalimba, que na verdade eu estava extrapolando o limite do thumb piano, o piano do polegar, o piano como é conhecida também a kalimba em algumas regiões da África. E aí, pronto, achei aquele instrumento. E dali, de uma forma autodidata, intuitiva, fui sendo guiado até mesmo para tirar acordes no instrumento, desenvolver uma técnica que hoje em dia é o que dá, né? A gente está tentando colocar a kalimba num lugar de destaque. Chegar ao céu é sentir a paz que me vem a todo olhar de quem já se desnudou. Com ver os nossos margar, o caísa é poder desapegar e poder do que eu sou. Coração achar de lado De todo segredo Brilha pra se encontrar E na canção que o mestre traz De sob os medos Força a despertar E pego os meus amigos E o meu encontro ao mar E pego os meus amigos E o meu encontro ao mar Chegar ao céu é sentir a paz que me vem a todo olhar E quem já se desnudou Com ver os nossos margar, o caísa é poder desapegar E ousar o que eu sou Houve uma ocasião Que estávamos, eu, Carioca e Edgar Viajando lá fora Carioca toca muito lá fora E tocando com ele uma vez Pra um grupo de 2.500 pessoas Eu não estou bem lembrado Acho que foi em Ibiza ou em Israel Um desses dois lugares Um show aberto Aquilo foi emocionante Aquilo realmente foi bem tocante Pra tocar pra esse público Já tocamos pra um público grande também No Ibirapuera Recentemente E a troca da vibração Quando as pessoas, por exemplo Conhecem um pouco da música Cantam junto Aquilo cria realmente uma interação E é uma experiência que é inefável Não dá nem pra você descrever esse processo É uma experiência muito bonita E é legal entender que as pessoas Parece que elas estão realmente Sentindo um pouco da energia devocional Que ali passa por nós Por quem está ali no palco Com esse sentimento de missão De transmitir um pouco da luz dessa música Um pouco dessa vibração espiritual dessa música E é um pouco dessa música E é um pouco dessa música E é um pouco dessa música Amém. 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 Meu canal funciona muito para receber as melodias. E às vezes a mensagem fica ali no meio do caminho. Quando aqueles dias onde a mente está muito cheia de pensamentos e outras coisas em outros canais. Aí eu tenho que fazer um esforço. Mas geralmente não. Geralmente isso flui. É uma coisa assim que às vezes um hino, por exemplo, é um pacote inteiro. Eu ouço melodia e mensagem simultaneamente dentro da minha cabeça. E ali eu só tenho que passar isso para o papel e a execução no instrumento, melodia. Os Arcanos Canção foram inspirações onde possivelmente a melodia veio antes. E eu fui através do meu trabalho interno trazer aquela mensagem, aquela letra. Mas 70%, digamos assim, é inspiração divina que passa através do meu canal. E aí 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 Esse tempo é um tempo único. E aí E todos nós, os guerreiros dessa luz, os guerreiros do amor, né, do amor universal, estão realmente convidados a acordar e afiar as suas espadas. E aí E esse é o momento de realizar esse trabalho, né? Por todos aqueles valores, que a gente sente dentro do nosso coração, né,. E não se deixar vencer pela sombra não se deixar vencer, né, pelas Didami da matéria. Eu não estou na Espaiva ponto dela, ela é tão persuasiva, né. Então é ficar alerta, ficar muito atento para as provas desse tempo, para que todos estamos aí realizando, na verdade, o ancoramento da nova era. Esse é um momento único, é um momento onde a gente vai testemunhar realmente uma transição muito profunda e a gente tem muitos outros irmãos ainda por resgatar. Então é continue, não esmureça nesse trabalho, mantenha o foco, mantenha os pés no chão e a coroa ligada com a vida una, com o todo, com a consciência cósmica com Deus. Esse eixo, esse alinhamento é muito importante nesse momento da nossa transição planetária, para curar a terra e curar os filhos dela. Estamos juntos. Namastê. Música Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro Minha coroa tem brilho do rá, coleta a tua voz madura Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro Minha coroa tem brilho do rá, coleta a tua voz madura Estou morrendo para o passado e nem anseio pelo futuro Minha coroa tem brilho do cair, com brilho do ao passado Amém. 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 Amém.